Nós tivemos o encerramento do projeto Nenê da Mamãe, foi um projeto que tiveram vários encontros, cada encontro com uma profissional, com orientações, então nós tivemos educador de físico, tivemos médico e enfermeira, para levar esse conhecimento para as mamães de primeira viagem e também as mamães que já tem a sua família. Foi um projeto muito importante para a gente, era um pedido da nossa vice-prefeita e da nossa primeira dama que a gente reativasse ele, que ele estava desativado no nosso município. Então nós conseguimos aí uma turma esse ano e para nós, assim, é muito gratificante chegar esse dia hoje. A gente entregou um kit maternidade para elas com banheira, kit de bolsa, fralda descartável, lencinho, mamadeira, chupeta. O que elas precisarem ali, roupinha, tem bastante coisa. Então, assim, é muito, muito importante para nós. E importante a gente mencionar, né, que a Secretaria aqui no encerramento mesmo já se colocou à disposição dessas mães para seguir acompanhando todo esse projeto, né, Secretaria? Isso, elas encerraram hoje o curso que elas fizeram, mas o nosso apoio no CRAS, o acompanhamento familiar das gestantes da família, a gente continua fazendo lá no CRAS. E é importante mencionar essa parceria, assistência social e saúde nesse projeto tão importante. Sim, nós temos as ACS, também tivemos as orientadoras lá, médica, enfermeira da equipe da saúde que é tão importante nesse pré-natal delas. Então, com essa união entre secretarias, entre servidores municipais, a gente consegue um resultado melhor ainda. E é um projeto que tem continuação em 2024? Tem, tem continuação. Já em janeiro a gente já vai iniciar a nova turma. Então, nós já estamos com os nomes de algumas mamães novas aí. E quem tiver interesse pode estar me procurando aqui na secretaria ou pode estar procurando diretamente no CRAS, que a gente já vai colocar aí na próxima turma. Esse é um curso que, devido à pandemia, tinha sido parado e esse ano foi retomado. E é muito gostoso de ver e de ajudar essas mamães. Nós temos mamães aí novinhas, com outras já com experiência com outros filhos e umas mamães de primeira viagem. Então, é feito todo esse curso, esse trabalho com elas de orientação, de toda a parte gestacional e posterior também. Então, é muito importante isso e a gente fica feliz de proporcionar isso para as mamães aqui de Alto Garças. E hoje, no encerramento, conseguimos entregar o kit. Esse kit foi montado pela equipe da Secretaria de Assistência Social, através da secretária Andréia, a qual já parabenizo toda essa equipe, que fez tudo com muito amor, com muito carinho, cada item desse kit, para que seja útil ali para todas elas. É importante a gente mencionar esse cuidado que a administração tem com as gestantes aqui do nosso município. Na verdade, um acompanhamento desta gestação. Exatamente. Não só a Secretaria de Assistência Social, como a Secretaria de Saúde também. Faz esse trabalho lá em cada PSF, quando elas fazem ali o acompanhamento, o pré-natal. E a equipe técnica da Secretaria de Assistência Social, através do CRAS, também faz esse acompanhamento. É uma rede, é um suporte ali para todas elas.